Bomba, guys! Muito provavelmente algumas das cartas da Selection Box foram leakadas e muito provavelmente essas cartas terão na Selection Box. Para quem não sabe, Selection Box vai sair dia 12 de Janeiro. Por isso, se quer saber as novidades todas para o início do ano de 2021 no Duel Links, venha comigo neste vídeo. Vamos lá, guys! Oi, guys, guys! Miguel Jocker aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. E bem, guys, neste vídeo nós vamos nos mostrar o que é que provavelmente vai sair na Selection Box muito gostoso. Já vamos falar sobre isso. E vamos falar também de como vai ser o início de 2021 no Duel Links. As coisas que provavelmente vamos ter. Vamos cogitar aqui e tentar saber tudo o que vem no Yu-Gi-Oh! Duel Links. Por isso, se é novo no canal, faça aqui como o Kite que vai sair em Janeiro e inscreva-se no canal. Temos que chegar a 15 mil inscritos e agradeço muito aí. Partilhem o vídeo. E se quer ser um jogador competitivo, se quiser até um coach do Zap gratuito, se entra aí no nosso Discord que nas lives eu procuro gajos que nunca pegaram cog ou tenham dificuldade em pegar cog para a gente fazer, ajudar, dar coach na nossa live da Twitch. Por isso, confiram aí, entrem no nosso Discord e não percam também que vai ter torneio da nova box, Camelos Cup, torneio semanal, grátis, 100 reais de prémio. Por isso, entrem aí no nosso Discord, muito importante e vamos lá. Pronto, tenho aqui o Kite a falar. Pronto, este menino vai ser desbloqueável, muito provavelmente, em Janeiro. E é assim, o que é que ele vai trazer, o que é que ele vai trazer de bom o Kite aqui para o Dueling? Se bem, provavelmente serão as skills novas, não é? Que, regra geral, vai ser avisada, vai ser a focar no arquitipo dele. E o arquitipo dele, qual é? São os Galaxy Eyes. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre Galaxy Eyes. Os Exceeds, muito provavelmente, poderão ser usados alguns em Blue Eyes, por exemplo. E também, eu acho que ele tem os Photon. E os Photon é uma boa adição também, porque tem um deles que é muito bom em Bougie. Mas pronto, vamos aqui primeiro às notícias do jogo. Vamos falar aqui, provavelmente, das coisas que poderão sair no ano 2021. Outra coisa que poderá sair e irá sair em 2021 será lá o Jaden Ray. É outra coisa que vai sair no ano 2021. Mas pronto, vamos começar aqui por as coisas que a Konami nos informou aqui. Eu vou falar aqui rápido sobre a banlist. É assim, esta banlist, ok, está ok. A Konami só está, tipo, só fez esta banlist, espera aí, isto é skill, banlist. Pronto, a Konami só baniou uma carta e baniou aqui o boxeador. Porquê que ela fez isso? Se o boxeador era quebrado, não, gancho. Ela só limitou porque está com medo de copa cacete, de ter um kitroid com Allison outra vez. Pê, 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 se eu fiz por causa disso. Mas o deck nem estava assim tão forte como outros decks no meta. Mas pronto. A gente entenda que a Konami agora ganha o medo. Está a aprender algumas lições aqui. Finalmente. Está a ficar menos totó. Mas pronto. E depois as skills aqui que eles meteram. Eu acho que não tem aqui nenhuma skill. Porque, por exemplo, timepasses e manja se call não tem nada que vir meta aqui. Mas pronto. Principalmente esta Ultimate Earthbound Immortal. Esta skill vai ser modificada. Mano. Nunca ninguém vai usar esta skill. É lá agora o que vai fazer. A partir do turno 5 para a frente. Se vocês controlarem um Earthbound Immortal. Tipo. Quem é que controla a porra do Earthbound Immortal? Eu souber alguém a usar esta skill. Eu até faço vídeo só sobre isto. Pronto. Mas assim as outras skills. Foi a timepasses. Que agora pode ser usada sempre. Foi para fortalecer o deck. Vamos ver se bem há algum suporte depois para as maguinhas da sorte. E emergency call agora pode ser usada no turno 5 para a frente. E se os seus pontos de vida forem 2000 ou menor. Vocês revelam um herói elementar da sua mão. E adicionam um herói elementar com um nome diferente do seu deck à sua mão. É assim. Isto pode ser usado agora de turno 5 para a frente. Ou se os vossos pontos de vida forem 2000 ou menos. Isto já é uma boa adição Zeca. Uma boa adição para a skill. Mesmo assim agora heróis elementares para já. Não está no meta para vir. Pronto. Vamos aqui aos updates. Nos updates nós temos aí outros vídeos. Que vai ter várias coisas aí nos updates. Desde bilhetes. Desde gemas. Mas pronto. O quarto aniversário da Konami. E vão dar presentes. Que é isso. As gemas. Os bilhetes. E o bilhete da skill. Que vai ser as coisas mais importantes. Depois. Janeiro. Início de janeiro. Missão de circuito. Ganha uma carta. Elefante. Flying elefante. Que isso aí não dá para bosta nenhuma. Não é? Para quem for competitivo. Mas pronto. Deve dar algumas gemas aqui. Depois também temos Shark Attack. Que vai nos dar uma carta nova. Que também não é meta Zeca. Não é meta. Mas pronto. Dá para quem não tivesse o Shark. Agora pode desbloquear o Shark. Que depois também em janeiro. Duelista lendário. Vai para o Gate. Agora os jogadores novos e antigos. Poderão desbloquear aqui o Yugi Moto. Da era. Daquele filme lá. E poderão conseguir aí os Magnets. Principalmente o Beta. E a skill. Também acho que vai ter a skill. É isso. Vocês vão ter a skill agora Pathway of Shows. Que é a nova skill. Que eu por acaso não tenho. E basicamente é isso. Depois. Isto para já não é nada interessante. Depois Tower Guide. Ainda em janeiro. Nos inícios de janeiro. Vai dar gemas. Não é? E depois também. Temos que ter noção. Que dia 31. Vai sair a nova box. Vai sair a nova box. Que vai trazer aí. Vai melhorar muito. Noble Knights. Entre outros decks. Vocês também não viram o vídeo. Confiram aí. Depois. Meio de janeiro. Vai ser uma companhia. Para celebrar o quarto aniversário. Dueling. Estão a celebrar para caraças. Depois temos Raid Duel. Dimension Disaster. Que é. Faça equipa com os vossos amigos. Para conseguir moços cúbicos. Papapé. O R cúbico. Ascensão dos cúbicos. E Gundari. Pronto. Também. Não é meta. Isto também não nos interessa muito. Mas pronto. É para que vocês saibam. Depois temos Tag Duel. Também. A meio de janeiro. Que vocês vão ganhar uma UR nova. Que vai ser Red Eyes Darkness Dragon. Era este. Era o Red Eyes Darkness Metal Dragon. Isso é que era bom. Para quê? Principalmente. Para o deck. Por exemplo. De Blue Eyes. Era uma boa adição. E para o deck de. E para o deck. De. E erático. Porque agora como vai sair erático. E eu testei. E para já. Falta aqui o Red Eyes Darkness Metal Dragon. Se calhar. A sair aqui o Red Eyes Darkness Dragon. Isto aqui é tipo uma pista. A dizer. Que provavelmente no futuro. Vai nos dar Red Eyes Darkness Metal Dragon. Vamos ver se é verdade ou não. Mas pronto. Fica aqui esta pista. Eu acho que. Eles a liberar isto. Provavelmente no futuro. Poderão liberar Red Eyes Darkness Metal Dragon. Que é uma carta bem mais forte. Que vocês chamam especialmente. E depois trazem Dragões do Grave. Basicamente. Por isso. É bem mais forte. Depois. Janeiro. Fim de Janeiro. Depois vamos ganhar aqui uma carta. Também Bostix. E algumas gemas. Porque é o Stealth Bird. E vamos ganhar algumas gemas. Aqui no evento. Que é avançar dentro do Dusion. Para ganhar algumas recompensas. Pronto. Nada de mais. E depois. No fim de Janeiro. Consegues um novo duelista. Do mundo. Zexal. Que vai ser. O Kite. Pronto. Tendo o Kite em consideração. O que é que vocês podem esperar do Kite. Podem esperar skills novas. E cartas novas. Algumas estão ligadas. Os Galaxy Eyes. Já vos disse. Ele tem alguns números que são dele. O Kite. E tem também os Photon. Que já está. Lá está. Galaxy Eyes. Muito provavelmente. Os Exceeds. Alguns deles poderão ser usados em Blue Eyes. Tenho nisso em consideração. E o deck Photon. Galaxy Eyes. Galaxy Eyes também já foi deck. Por isso. Mas os Photon. Tem lá um. Que pelo menos eu estou interessado. Que é um que se chama especialmente. Para o campo. E é um monstro luz. E essa aí ajuda bem Bougie. A fazer. E outros decks. Tipo Constelar. A fazer logo Exceed. Por isso. Não é mau. Depois. No fim de janeiro. Mission Circuit Underway. É completa. As missões. Para ganhar mais gemas. E uma carta nova. Linear Accelerator Cannon. Que muito provavelmente. Também é bosta. Mas as coisas que não estão aqui escritas. Que vocês vão ter em consideração. É que. Vai ter box dia. 31. Se não estou em erro. 31. Com a. Que vai ter aí os decks novos. E depois dia 12. Muito provavelmente. Vai sair Selection Box. E também. Vamos dizer que. No início do ano de 2021. Também vamos ter aí. O Rei Jaiden. Por isso. Não tenham isso em consideração. E então. Vamos falar aqui. Do que todos mais esperam. Da Selection Box. Selection Box. O Sokra. Que é um jogador de Duel Links. Dos melhores jogadores BF. Mandou-me aqui. Uma coisa. Que foi. Lickada. Que aqui um japinha. Um coreano. A dizer. Algumas das cartas. Lickadas. E a dizer. Talvez da Selection Box. Dark Griefer. Ultimate Condutor. Tirano. E Starleash. Paledino. Por acaso. Provavelmente. Algumas destas cartas. Poderá ser. Da Selection Box. E eu vou-vos mostrar aqui. O que é que são essas. Está bem. Dark Griefer. Está aqui. E o que é que ele faz. Ele é um nível 4. Eu sei o efeito de corte. Porque ele é uma carta muito boa. Nível 4. 1700 Ataque Guerreiro Trevas. E dá para. Quando ele é chamado. Vocês poderão mandar um Monstro Trevas. Da vossa mão. Para o cemitério. E mandar. Um Monstro Trevas. Do deck. Para o cemitério. Também. Vocês podem chamá-lo. Especialmente. Descartando. O nível 5. O maior. Monstro Trevas. Esta carta é muito forte. Zeca. Muito forte. E. Isto aqui é muito necessário. Em vários decks. Tal como. Infernity. Dá para usar Black Wings. Como o Vaio. Dá para usar muitos decks. Que abusem do cemitério. Que sejam Trevas. Com esta carta. Tem vários decks. Mesmo Thunder Dragon. Talvez poderá usar. Tem vários decks. Que poderão fazer abuso. Desta carta. E depois Levy Anir. Etc. Por isso. É uma carta muito boa. E mesmo. Nem que seja. Não meta. Logo. Diretamente. Muito provavelmente. No futuro. Será. Usada. Por exemplo. Uma carta muito esquecida. Dark Creator. Depois que Dark Griffer. For introduzido. Dark Creator. Vai ficar. Vai poder ser usado. Em alguns decks. Muito provavelmente. Mas estou só a dizer aqui. E vamos ver aqui. As outras cartas. Que eles estão a falar. Que poderão sair. Na Selection Box. Vamos lá. Segunda carta. Que falam aqui. O Ultimate Condutor. Tirano. Carta Super Meta. Mas eu nunca a usei. Por isso vou ter que ler. Vamos por aqui em português. Não pode ser embocada. Por invocação normal. Ou baixada. Deve primeiro ser embocada. Por invocação especial. Da sua mão. Ou banir dois monstros. Tipo dinossauro. Do seu cemitério. Uma vez por turno. Caraças. Só dois do dinossauro. Do cemitério. Deus me lembra. Um 13.500. Que entra por special. Banindo dois dinossauros. Muito God. Uma vez por turno. Durante a fase principal. De qualquer dueleista. Você pode descartar um monstro. Na sua mão. Ou no campo. E se isso acontecer. Coloque todos os monstros. Com a face para cima. Que seu oponente controla. Com a face para baixo. Em posição de defesa. Oh my God. Muito forte. Este card. Pode atacar todos os monstros. Que seu oponente controla. Uma vez cada. No começo da etapa de dano. Se este card. Atacar um monstro. Em posição de defesa. Você pode causar. Melde dano ao oponente. Se isso acontecer. Em via esse monstro. Em posição de defesa. Para o cemitério. Oh my God. Muito forte. Muito, muito forte. Não sei se vai sair. Mas eles estão a dizer. Que foi ligada. Para carta obtenida. Tipo. Que se pode ter. E agora. Dinossauros com Rabbit. Muito provavelmente. Agora. Neste ano. Poderá ser. Que saia os exides. De dinossauro. Que são muito fortes. E com o Rabbit. Provavelmente. Poderemos ver dinossauro. No meta. E também. Não se esqueçam. Que saiu aquela UR. Dinossauro da box. Que é uma UR. Muito forte. Muito provavelmente. Ultimate Tirano. Poderá fazer aqui. Dinos meta. E é uma carta. Como vocês viram. Muito, muito absurda. Por isso. Faz sentido ela sair. É difícil. Mas faz muito sentido. Ela sair. Para pôr dinossauros no meta. Vamos ver aqui. A última carta. A última carta. Starling Paladino. Vamos lá ver. O que é que tu fazes. Português. Ok. Dois monstros de luz. Nível 4. É um 2000 de ataque. Ah. Este eu conheço. Era God. Pronto. Ou seja. Só por ser dois monstros de luz. Nível 4. Quais decks? Constelar. Bullgen. Por aí fora. Decks que fazem isso de dois nível 4 luz. Entre outros. Tem outros decks também. Mas pronto. Vamos lá ver o efeito. Uma vez por turno. Você pode desassociar duas matérias. Exceed. Desta carta. Eu lembro que já usei esta carta. E usei um constelar. Desta carta. E depois escolher um monstro. Com face para cima. Que só o ponente controla. Muda o ataque dele para zero. Se isso acontecer. Ele tem os efeitos negados. Isso por si só já é muito forte. Se este card que você controla for destruído por uma carta do abonente em batalha ou efeito. E enviado para o cemitério. E você compra uma carta. E ele é muito forte. Ele é muito bom. Não tanto como Ultimate Tirano. Mas ele é muito bom. Porquê? Porque é 2 luz 4 estrelas. E é tipo uma staple. É uma carta obrigatória. Em qualquer deck. Que use monstros 4 luz. Com estelar. Bullgen. E eles todos vão adorar ter esta carta. Faz sentido. Esta carta também. Muito sinceramente. Faz muito sentido. Por causa mesmo de estelar. Eu acho que até o nome dele. A Starlish. Pronto. De constelar. De Bullgen. E entre outras coisas. Mas pronto. Estou aqui 3 cartas. Que provavelmente alguma delas poderá vir na Selection. Eu por acaso pessoalmente também já acreditava. Não só eu. Outros. O Aeon. Etc. Já acreditavam que Dark Griffer viria na Selection. Mas pronto. É só para vos deixar saber que estas cartas foram mudadas para ser obtidas. E pronto. Gajos. Digam-me aí o que vocês acham nos comentários. Muito goda estas cartas. Espero bem que venham. Principalmente o Ultimate Tirânio. Espero bem que venha para o Duel Links. E vamos lá ver então. A ver se isto vem. De uma vez por todas. E se Dinossauros fica a meta. Por isso. Deixem o gosto. Não percam o próximo episódio. E porque nós também não. Fomos gajos. E se Dinossauros fica a meta.